Luto na Canção Nova, um dos canais religiosos mais conhecidos do Brasil. A jornalista Elayne Santos morreu nesta terça-feira 21 aos 38 anos de idade. Ela estava grávida de 23 semanas e o bebê que esperava também faleceu. A morte de Elayne foi informada pela TV Canção Nova e uma católica atuada há mais de 15 anos desde seu primeiro emprego na TV em Cachoeira Paulista, São Paulo. Segundo a emissora, Elayne apresentava um telejornal. A jornalista precisou ser internada na manhã desta segunda-feira em um hospital na cidade de Lorena, São Paulo, mas não resistiu e morreu nesta terça-feira. Elayne teria sofrido por pneumonia e uma infecção generalizada e não resistido. Infelizmente, muita gente ligada à música católica, à TV Canção Nova lamentaram em suas redes sociais essa partida tão precoce.